Essa relação, até digo assim né, por pouco eu me suicidava, porque eu era obcecado por ela né. Eras obcecado? Obcecado mesmo por ela. Sabes o que mano bro? Sabes o que a tua esposa vim te despedir, que está em namorar e você lhe diz vai e não demora? Por tudo que é mais sagrado. Não, não, calma, explica-me essa história bro. Estou a falar sério, não é mentira não. A tua relação chegou a esse ponto? Até esse ponto. Por quê? Porque eu era cego. Cego em que sentido? Cego no sentido que eu perdi a visão para ela, não sou nada. Peraí, calma aí, desculpa. Quando falaste que eras cego, não tinha feito essa leitura. Ou seja, por esse motivo, por essa deficiência estar contigo. Por essa deficiência foi um dos motivos que ela começou a zombar comigo. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos por parte, para eu tentar compreender aqui um detalhe. Antes dessa deficiência surgir, como é que era a tua relação? A minha relação era boa, linda. Nós começámos de miúdos, né? Ela tinha 13 anos, ela tinha 15 anos, quando começámos a namorar e com 16 anos, ela engravidou, né? Ela te amava? Muito. Dizia que te amava? Muito. Tu sentias isso? Muito, muito. Eu sentia isso, eu sentia isso. Eu tinha, como se diz, minhas avarias, né? Tinha lá outras pequenas, mas ela nunca me largava. Ok. Sempre contigo? Sempre comigo. Tu trabalhavas? Fazias alguma coisa? Fui lotador de carro, né? Na altura em que estavas com ela? Na altura em que estava com ela, né? Lavei carro também. E já viviam juntos? Já vivíamos juntos, sim. E tu mantias as contas em casa? Era mais com a minha mãe. Nós dependíamos da minha mãe. Ok. Vivíamos na casa da minha mãe. E ela também dependia da tua mãe enquanto tu? Exato. Como dependente da tua mãe, ela também dependia? Então tinha uma relação saudável. Uma relação saudável, na boa. Ok. E quando o glaucoma surge na tua vida, a relação começou a definhar? Exato. Também os familiares ajudaram. Os familiares dela? Sim. Também ajudaram. Não deram aquele conselho para ela. Eles apoiaram a sua decisão. Eu saio de Luanda. Calma, calma aí. Tu contaste a ela sobre essa doença? Sim. No início? Ela viu o trajeto. Ok. Ela acompanhou o processo todo. Ela ainda acompanhou o processo? Acompanhou o processo todo. E estava do outro lado? Estava do meu lado. Eu a perder a visão aos poucos, a me acompanhar no hospital. Eu conheci várias religiões e igrejas. Ela já foi me acompanhar até nas igrejas. Aquelas... Vai lá não vão te curar. É mesmo... De meter o joelho no sale. Ela também estava aí. Uhum. Ela também estava aí. Mas quando eu perco a visão na totalidade... Mesmo assim, girando com a minha mãe, ela procura sempre de melhoria. Eu saio de Luanda, vou para o Uambo. Onde a minha mãe vive até agora. Uhum. Faço lá quase um ano. Volto. Encontro já ela com... Ok. Uma outra pessoa. E essa pessoa é meu amigo. Opa. Não, não. É o bigodão. Meu amigo. Que história é essa, mano? Sério? Essa é a tua vida? Ia. Eu vivi isso. Meu amigo. E eu como... Mas teu amigo tipo o que? De andar contigo mesmo, tua brada? Uma brada. Uma brada. De frequentar o teu cubico, tipo... De frequentar o cubico. Sem nenhum... Eu comia na casa dele, ele comia na minha casa. Ih, mano. Calma aí. Tu foste para o Uambo. Ficaste lá um ano. Um ano. Nesse trajeto, nesse processo de ficar lá um ano... É. Elas estavam... Normalmente falavam no telefone. Ou tinha um amigo meu... Aproveitar e mandar um abraço. Uhum. Lourenço Sebastião Bento, Melodias Buero. Uhum. Era ele que me passava todas... Todas as dicas. Olha. A fulana então... Aqui tá namorado com a fulana? Não. E tu não aceitavas isso? Nenhum bocadinho. Nenhum bocadinho. Minha dama. Me ama. Não faz isso. Não fala isso. Uhum. E quando eu cheguei para Luanda... Eu cheguei na minha casa e os braços a todos a estranharem. Porque... Primeiro que alguém criou um boato assim. Olha, Bete já voltou a ver. Todo mundo a estranhar, não sei o quê. Só a chegar com a minha mãe. Bete já voltou a ver, não sei o quê. E ela não estava em casa. Uhum. As amigas foram lhe chamar na casa do namorado. Ela foi quando... Foram lhe chamar quando ela chegou. E eu naquela saudade. Ah, eu abracei ela. Entramos em beijo, alegria. Uhum. Na boa. Uau. O meu brada chega depois daquele tumulto já passado. Olha, Bete, quero falar contigo. E tem que ser na presença mesmo dela. Oh. Ah, não. Você não vale a pena falar à toa. Não estraga a minha relação. Oh. Oh. Assim mesmo. Mas o brada mesmo disse, não, vou falar mesmo. Eita. Falou à minha frente, na boa. Uhum. Eu também... Like... Eu mandei o meu brada embora. Calma aí. Me deixa conversar com a minha mulher. Mas o teu brada disse o que propriamente? Quais foram as palavras? Ainda lembras das palavras? Que ela está namorar com o Cicrano. Não, não. Calma. Espera aí. O teu brada contou que ela estava namorar com outro brada. Sim. Afinal, não era o brada que estava namorar com ela? Não, não. Ah, era um amigo teu que quis te pôr a par. Exato. É um amigo que eu considero como irmão até hoje. Um amigo-irmão. Não quis te deixar no alheio, no vago, como diz os brasileiros. Exato. Me contou a verdade. Ela depois... Eu ainda perguntei... Namoras com fulano? Sim, namoro. Naquele mesmo dia? No mesmo dia. Sim, namoro. E eu pergunto, se eu faço perguntas direitas, quantas vezes já se envolveram? Perdi as contas. Assim mesmo. Perdi as contas. E eu falei... Naquela altura, eu estava a dizer, não, ela se desaparecer de mim, eu vou morrer. Eu vou morrer porque a minha vida é ela e ponto final. Mas tu tias ficado um ano sem estar com ela, mano? Ia. Ia. Mas eu amava bué. Curtia mesmo bué dela. Era mesmo a minha razão de continuar. Então, ela distante de mim, epá, seria uma cegueira total. Seria uma cegueira total. Eu conversei com ela e disse, podes ficar com fulano, mas não me abandona. Sério? Cheguei até esse ponto. Sério? Cheguei até esse ponto. E o fulano? O dobrada? Ela como ainda ficava por vezes na minha casa, uma semana, depois ia para a casa da mãe, não sei o que, o fulano por vezes chegava na porta, subiava para ela sair. Dá para entender isso. Eu não quero rir. Não, sério, fulano. Mas tem piada. Sério? O nega subiava. Para a dama sair e a dama te pega o neném no colo, toma. A tua filha. Exato. Tô a vir. Tô a vir. E dizia estar em namorado. Tô a vir. Dizia o quê? E você na boa, não demora. Sério? Porque eu sentia se ela desaparecer do meu lado, meu... Acabou. Mas ela já não estava do teu lado, mano. Mas eu sentia que ela estava comigo. Eu só queria que ela continuasse do meu lado, mas... Até que um dia... Calma aí. Vamos chegar até esse dia. Quando tu voltaste para a banda, para Luanda vindo do Ambo, espalhou-se um boato que voltaste a ver. Exato. Foi isso que lhe motivou a reatar contigo, a estar contigo? Foi. Ela pensou que estavas a ver? Exato. Recebou a notícia já das amigas. Ela veio a correr por aí. E nós nos aproximámos no mesmo dia. Na boa, namorámos e... E tu disseste a ela que estavas a ver? Não, não. Isso é mentira. Não melhorei. Voltei a piorar de novo. Não sei o quê. E qual foi a dica dela? Pensei já estás a ver. Assim mesmo. Deu dessa dica? Já. Já com aquele ar de decepção, né? Exato. Pensei já estás a ver. Já está fixe. Ok. Fiquei na boa. Já tinham filha ou...? Já, já tínhamos a filha. Tinha quantos meses? Anos? A filha já estava com... Com dois. Com dois meses? Dois anos. Dois anos? Dois anos. Ok, cool. E depois... Vai lá. Já estava com dois anos. Tu ias contar a parte de até um dia, né? Qual é esse dia? Até um dia que o meu brada vem... Qual o brada? O amigo-irmão. Amigo-irmão. Exato. Não o traidor. Não o traidor. Ei, essa é malaica. Exato. Olhar na dama do outro é máximo desrespeito. Exato. Ele sai da... Sai da maratona onde ela também estava. Uhum. Vem à minha casa e diz... Olá, BD. Vem me pegar no meu ombro. Vou te levar num sítio. Eu disse... Não, não quero ir na maratona. Essas confusões aí. Pô, essas lutas de garrafa. Depois... Como... Depois vai ser difícil eu fugir. Não, vamos. Vamos só. Afinal de contas... Ele me leva... Até o B. Onde estava tal... Menina. E me diz... Demonstra a tua mão. Assim mesmo. Mão direita. Tá aqui a fulana. É só fulano. Tá um namorado aqui. Você anda a falar que tu namora. Tá aqui. Eu parei. Eu parei. O Drede disse... Aqui mesmo já à frente também. Você explica. Você está em namorar com ele ou comigo? Quem é o teu marido? Uhum. Ela me disse... Vai só. Eu disse... Walter, leva só o teu amigo. Eu estou com o meu namorado. Ei, shit. Na tua cara, mano. Yeah. Ih, menina. Isso é perdura. Vai só. Shit. Eu disse... Ah, tá fixe. Como é que tu te sentiste? Acho que agora sim. Aí sentiste que era o fim? Yeah. Eu disse... Agora sim. Mas ela te despedia dizer que estou em namorado? E tu disse... Tá fixe. Não demora, mano. Não demora. Eu peguei. Dia seguinte liguei para minha mãe. Olha, quero ir para o Ambo. Quero vir a ir para o Ambo. Não... Você disse que é passagem. Não, quero ir para o Ambo. Quero vir para o Ambo fazer as consultas. Não, quero vir viver para o Ambo. Porque ele vive no Ambo. Peguei na minha tia. Minha mãe mandou os valores. E fui viver no Ambo durante 3 anos. Uhum. Fui para o Ambo durante 3 anos. A minha terapia era música. Calma aí. Calma aí. Calma aí, BD. Tô Nigga traidor. Eu quero saber desse Nigga. Qual foi o destino dele? O destino dele é que até hoje não falamos. Só esse. Ela acabou mal, certo? Fly. Eu sou o BD Bigodal e continua na mesma pessoa que era. Qual pessoa? Sacana. O heréfico. Não, porque assim, bro. O Tô Nigga foi gato, mano. Extremamente gato. Não. Todos os meus amigos, todos os meus amigos eram contra. Mas ele se sentia bem. Se sentia bem mesmo. Esse Nigga te odiava, meu. Tu perdeste a visão e ainda te leva a dama. Normalmente. Ninguém fazia só um irmão, mano. Normalmente. Xiii. Eu peguei, fui para o Ambo. E quando ela ainda ligava para mim, tô a te esperar. Sério? Calma aí. Também não tô a perceber. É confusa. Ela queria o quê? Queria um espaço para dormir e acordar. Porque devido aos seus comportamentos, também na casa onde ela estava, os pais também criam. E eu tinha esse espaço em casa. Ah, ok. Ok. Então se eu aceitasse ela como esposa ou... Novamente. Novamente. Ela ia para a minha casa. Ficava lá à vontade. Ia namorar com o Tô Nigga à vontade. Tem a minha filha. É. Eu já recebi recados de que essa Nigga entrava na minha casa. Ah! Não. Sério? Um autêntico sacana. Ia. Continua aí. Continua aí onde ele está. Ele está no programa, não é? De certeza absoluta. Provavelmente. É daqueles que agora quando eu passo me chamam para a Poitê. Oh! Exato. A sério? A sério. É teu fã? Ouve as tuas músicas? Não, não tem como não ser meu fã. 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 Ia. Dali depois de eu ficar para o Ambo, eu fazia duas, três, quatro, cinco músicas num dia. Escrever. Mas nunca escrevi, Fly. Até hoje eu estou aqui com Fly, não sei o que é escrever uma música. Eu memorizo as minhas músicas. Palavra por palavra. É uma grande capacidade. Eu memorizo as minhas músicas, falando duas, três vezes, quatro, cinco vezes a palavra. Explica-me uma cena, bro. E aqui alguém que pergunta o nome dele. Não, não, não. Calma. Também até aí não, né? Não vamos colocar a vida desse traidor em risco. Não, não. Esse é um traidor esse. Claro que não. Ele que saiba que Fly não gostou. Não, pai. Bro, sacanagem isso. Ia. Sacanagem. Foi sacanagem. E tu disseste logo no início que tu amavas ela, mano. Ia, cortei a mulher. Pô, beijo. Porra, eu acho que tu por algum motivo perdeste a visão, o facto, a doença, mas o teu irmão não podia te fazer perder mais coisas. Principalmente uma coisa que tu amavas e eu senti que ela dava-te esperança para continuar forte. Mas eu agradeço muito. Agradeces o quê? Agradeço o meu amigo, né? O meu irmão e a minha filha. Que te abriu a visão, os olhos para tu perceberes a nível mental e psicológico. Exato. Não... Uma mulher dessa, Fly, te coloca a nena em casa. BD, vou ter que te fazer uma pergunta pessoal, meu. É tua filha mesmo? Minha filha, é. É minha filha. Pai, mas porque... Desculpa, né? Não, peço desculpas, meu irmão. Tu és pai e sabes disso. Exato. Porque diante da situação... Não, pensa-se em outras coisas, né? Pensa-se em outras coisas. Tu relatas que há rumores que ele entrava em tua casa. Ia. Eu, no Ambo, ouvia isso. Entrava em minha casa. Mas... Enfim. 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 Vamos pular a história desse Bitches Nigga. Vamos pular a história desse Bitches Nigga. Fla Fla Podcast. Fla Fla Podcast.